Coisa de duas semanas atrás, eu acordei e vi uma notícia na SPN que era sobre um Veiga indo para o Barcelona. Aí eu fui ver, era o Veiga gringo lá, acho que é do Celta de Vigo, sei lá. E os caras meteram o Veiga no Barcelona, meteram o clickbait mesmo. E eu falei, caramba, os caras meteram o louco, né? Mas agora não é, velho. Olha que fita. Ó, jornal. Rafael Veiga, do Palmeiras, é alvo do Barcelona e pode virar opção de baixo custo. O cara quer pica aqui para nós e a opção de baixo custo para os caras é foda, né, velho? Vamos ver a notícia aí que a gente não queria ler, né? Mas, enfim, né? A abertura do mercado de transferência da Europa pode se tornar uma dor de cabeça para o Palmeiras. De acordo com a informação divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Esporte, o Barcelona tem Rafael Veiga como uma das opções para reforçar o elenco. Segundo a publicação, o clube espanhol Veiga como uma oportunidade de baixo custo, levando em consideração a crise financeira atravessada pelos catalães nas temporadas mais recentes. Então os caras estão em crise financeira e o nosso, talvez, melhor jogador é opção de baixo custo para eles. Ô, dureza. Citando a reportagem do Diário Esporte, uma negociação pelo brasileiro pode acontecer na casa dos 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Esse é um perfil muito interessante de um jogador completo que, apesar de nunca ter jogado na Europa, tem experiência, entende muito bem o jogo e faz a diferença em partidas de muita pressão na Libertadores. Reporta o jornal sobre o Meia. Rafael Veiga renovou contato com o Palmeiras no fim de 2022 e agora tem vínculo válido até dezembro de 2027, o que é muito bom, né? Pelo menos não sai de graça. Aos 27 anos, a camisa 23 tem 230 jogos e 74 gols pelo clube, sendo 10 deles apenas na atual temporada. Veiga conquistou títulos da Libertadores 2021, Copa do Brasil 20, Paulista 20, 22, 23, Copa 22, Brasileiro 22, Supercopa 23 com a camisa do Palmeiras. Aqui os próximos jogos, enfim, né? Então o Rafael Veiga aparentemente tem sido falado na Espanha, lá na Cataluña, pelo Barcelona, o que ao meu ver é muito preocupante. Já que vamos entrar no site do Palmeiras hoje, pra gente ver como que é o nosso elenco e ver as opções que a gente tem em meia, né? Que a gente sempre fala, a gente precisa ter mais opções, né? Não é chatice, é que precisa mesmo, né? Cadê o elenco profissional daqui? Elenco profissional. Que você entra aqui, vamos ver os meia, meia campista. Tá parecendo estranho aqui, ó. Meia campista, cadê? Nessa aqui, ó. Bruno Tabata. Eduardo Atuense, que tá lesionado. Fabinho, Gabriel Menino. Jailson, John John. Rafael Veiga, Richard Rios. Zé Rafael, Arthur já é como atacante, né? Mas, também, se precisar, faz. Então, ali na do Veiga mesmo, a gente tem o John John, que ainda é da Foto Experience. E, mesmo assim, se o John John se destacar, ele vai embora logo, porque ele é novo, né? Então, tem tudo isso. Se o cara virar uma opção de substituto pro Veiga, ele já vai embora logo. Então, a gente falou isso, essa semana, sobre Claudinho, né? Que se tornou até uma parada meio... E tem o Richard Rios também, que pode ser usado mais à frente ali, né? Mas, enfim, a gente até falou de Claudinho aí durante essa semana, que pode ser que o jogador seja interessado mesmo, mas ainda tem um valor alto. Mas, é pra começar a se pensar. Porque se sai o Rafael Veiga, meu Deus do céu, velho. Olha o tanto que ele já fez nessa temporada aqui, tá ligado? Super Copa, Paulista, agora o começo do Brasileirão, Libertadores, enfim. Ele já tem sido muito importante nessa temporada. Eu acho que hoje dá pra falar que é o jogador mais importante ali da linha de frente. Então, é difícil, mano. Se você perder o Rafael Veiga, não tiver uma peça pra repor... A gente já tá tendo as dificuldades aí de repor Danilo Scarpa. Aos poucos vamos nos reconstruindo. Agora, se você chegar no meio do ano e perde o Rafael Veiga, com as opções que a gente tem hoje, vai ser bem complicado. Bem complicado. Então, se tudo isso realmente for acontecer, eu espero que não. Mas, se acontecer também, paciência, né? Porque faz parte do futebol, um jogador que tá bem, como ele. E o Barcelona precisando contratar caras mais baratas. E torna a dizer, né? O mais barato pra eles é o craque nosso aqui. E isso é muito embaçado. Enfim, se tudo isso acontecer, a gente precisa pensar realmente em peças de reposição. Beleza? Mas, comenta o que você acha disso, se inscreve no canal. Tamo junto.